E aí ó, ó o bigode do homem E aí ó, ó o bigode do homem E aí ó, ó esse bigode preto aí Que tá pintando o bigode Bom demais, né João? Todo mundo reunido é bom demais Maruza, como é que vai a família? Cássia, mas já tem dois filhos Não, eu cheguei agora Cheguei e vim aqui pra... Vou cortar o cabelo E a molecada? Isso é seu Não, sem meu super...